E um ônibus da aviação mota pegou fogo na BR-262 entre as cidades de Araxá e Ibiá após um pneu estourar. 25 passageiros que estavam dentro do veículo no momento do acidente, 25 passageiros nem estavam no veículo no momento do acidente. O motorista contou que após um pneu estourar ele parou o veículo para verificação quando identificou o incêndio. O homem tentou combater as chamas com um extintor, mas não conseguiu. Os passageiros foram retirados e não houve feridos. Quando os bombeiros chegaram, o ônibus já estava tomado pelas chamas. Os militares levaram cerca de uma hora para conter o incêndio, sendo utilizado 9 mil litros de água. O veículo e as bagagens dos passageiros foram totalmente destruídos pelas chamas.